Sul do Pará, carro pega fogo no meio da rua em Xinguara. Um carro de passeio pegou fogo na tarde do último sábado 17 de setembro na Avenida Antônio Pedrosa, no centro de Xinguara. A fumaça foi vista de longe, chegou a assustar moradores de casas vizinhas. O motorista do carro conseguiu sair antes do incêndio e não se feriu. O veículo ficou totalmente destruído. As causas que teriam provocado o incêndio ainda são desconhecidas. Porém, relatos de testemunhas é de que o problema que ocasionou o incêndio foi na parte elétrica do carro.